Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Meu bem, mesmo que você, quando se inscreveu, você clicou no sininho. Então, toda vez que você assistir um vídeo meu, você tem que clicar no sininho novamente, aí vai abrir e você vai ler lá todas. Então, no que você clica naquela letra, todas, então, todas as notificações, novas notificações, você é avisado, o YouTube vai avisar. Mas pra isso, você tem que fazer dessa forma que eu tô te ensinando. Tá bom, meu bem? Deixe seu joinha. Não esqueça também do nosso sorteio, dia 13. Eu vou passar pra você hoje uma oração poderosíssima, na força do Senhor Exu do Ouro, pra fazer você prosperar. Você que necessita de um ganho melhor, de sair das dívidas, sair das carências financeiras. Então, faça a devoção com o Senhor Exu do Ouro, através dessa oração, que você vai ser muito agraciado com a poderosa força do Senhor Exu do Ouro. Tá bom, meu bem? Então, faça com fé e pensamento positivo. Faça comigo durante nove dias, tá bom, meu bem? É ótimo que você compartilhe bastante essa oração. Quanto mais você compartilhar, mais essa energia fortificará ao teu favor. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração. Saravá, umbanda! Saravá, senhores guardiões e guardiãs. Saravá, senhor Exu do Ouro, eu venho hoje a ti com uma imensa fé no meu coração para fazer um dos maiores pedidos que alguém pode fazer. Apenas eu faço porque sei que vais ouvir-me, que vai me ajudar, pois estou realmente precisando. Saravá, senhor Exu do Ouro, venha para a minha vida me fazer prosperar. Hoje eu quero te pedir prosperidade para a minha vida financeira e ajuda para ganhar muito dinheiro, mas mesmo, muito dinheiro mesmo, sem que, de repente, acabe, mas que sempre tenha um montante guardado, sem que existam problemas e dívidas na minha vida. Saravá, senhor Exu do Ouro, eu peço que elimine do meu caminho todas as pessoas que me influenciam negativamente na vida financeira, todas as pessoas que me impedem de prosperar, tal como eu mereço prosperar. Oh, senhor Exu do Ouro, que elimineis dos meus caminhos todas as más energias, todos os maus fluídos, toda inveja, todo olho gordo que esteja impedindo que o meu destino de sucesso seja traçado para a minha felicidade, para a minha riqueza econômica. Oh, senhor Exu do Ouro, sei que já te pedi muito, mas apenas quero mais sucesso na minha vida financeira, prosperidade em todas as áreas da minha vida, mais oportunidade de ganhar dinheiro, mais oportunidades, melhores empregos e bons salários. E para terminar essa minha prece, esse grito de socorro, eu te peço por último, quero que tu me ajude a pagar todos os meus credores e a ter dinheiro de sobra para sempre ajudar aquele que bata em minha porta. Assim, eu agradeço. Em troca da tua ajuda, prometo compartilhar essa oração e fazer uma devoção com a vossa energia. Saravá, senhor Exu do Ouro, saravá sua força, saravá umbanda. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Obrigado.